Em busca da Ashley Família A Ashley tá lá Minha princesinha nasceu, mano Minha princesinha nasceu Passar correndo aqui Minha princesa nasceu Olha, tem que passar isso aqui A meta agora é pra passar isso aqui Doido pra ver ela logo, velho Eu nem ia fazer esse vídeo aqui Nem vou postar, entendeu Só que eu quero gravar um momento Passar aqui, velho O corredor é perigoso, hein GG Aí O castelo que a Ashley tá Encontrei você, Ashley Encontrei a Ashley, mano Encontrei a Ashley Bem nesse castelo ali, ó Mano, dia 11 Dia 11, mano Dia 11 de abril Não é mentira, não É, o mesmo é mentira, né Será que ela vai gostar de contar mentira? Aí É nesse castelo que ela tá Vamos ver qual parte Caracolos, mano Momento mais épico Ultra épico Ultra Sério, mano Pode criticar Pode zoar Pode falar o que quiser Pode elogiar Mas é um momento épico É aqui, né Familiar, é aqui Obrigado 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 Ai, tô perdido aqui nesse castelo Tô perdido nesse castelo Vira direita PPS Acho que é aqui, ó PPP PPP Tô com uma dúvida, onde fica esse aqui, PPP É aqui É aqui mesmo, direto Olha a Ashley Bem-vindo, Ashley Bem-vindo ao mundo, mano Mano, é minha filha, mano Mano Desacostumada, né Olha a Ashley Ashley Ashley, tá me ouvindo? E a boca é a sua, tá? Depois ela vai desenvolvendo, né? Olha a Ashley Ela tá meio sujinha ainda O cobre dela vai ser lisinho Tá cheado, mano, ó o seu Como pode, mano? Oi, Ashley Ela não é sobre não, não Você aqui não fez o hospital Ó Eu chamei a Ashley, ela já me ouviu, mano Acho que ela conhece a voz Ela deu uma mexida Ashley, você tá me ouvindo? Ô, dorminhoca Não pode nem mexer aqui, né? Mas eu com a mão poluída assim Olha ela mexendo Oi Oi, boa noite Oi, boa noite Oi, boa noite Chora, vai Vou me ouvir esse chorinho Vai chorar Vai chorar Chora, minha gatinha Chora, vai Chora pro pai ver Deixa eu ver o tamanho Nossa, mano Que bonequinha É uma bonequinha, mano É uma bonequinha, mano Mas aqui é real, né? Ó A boca dela é que nem a sua O nariz dela é igual o meu, mano Ashley Sou um barinhão que me ouve Ashley Você lembra que eu ficava com essa doideira Que você tava na barriga? Tô com vontade de tocar E você, mano, tô com dó Não pode tocar Pode, amor Isso não é Ela vai ter bastante cabelo, tá? Ela puxou seu cabelo, tá? Bastante cabelo Mostra que eu nasci na frente Sua casa, dê A gente tava tentando Com o nosso celular Mas A gente não conseguiu Parabéns pra nós Aí, minha filha aí, ó Ashley Ela é branquinha, né? Vai, minha mãe tá doida pra ver Nossa, vontade de apertar Nossa, Ashley Tô com vontade de apertar Nossa, vontade de apertar Acho que eu vou chorar Aô, ela mexendo no zoninho Mexe o zoninho Mexe, pô, pai Wesley O papai te ama, sabia? Ó Tô com vontade de pegar o C Tá bonitinho, mano Só que essa bichinha foi difícil Foi Três vezes vindo em que Ashley Foi três vezes vindo em que A terceira Deu, hein? Ela mexe no zoninho Não sei a brinda, não Só levei três pontos É? Aí Tá sujinha Porque eles não dão banho, não, né? Só depois de Só quem pode deixar Muito tempo devagar Uhum Aí como pode, né, mano? Deus é perfeito, mano Como pode, né? Ficar dentro do ar E ela que fica ralada Dentro da sua barriga Ó Tá pitando alguma coisa aqui Tá pitando alguma coisa aqui Tá toda roxinha ainda Porque ela sauda agora A barriga Pra lá sempre E você é danada, né? Eu vou gravar o C Você não chora, não Chora agora, vai Chora Papai V Abre o zoninho Vai, abre o olhinho, vai Abre o olhinho pro papai V Tá cansado de andar, né? Tá cansado de andar, né? Andou pra caramba Duas vezes de Uber E uma vez de busão E ambulância Cansou, né? Não parecia que tava grávida Ou que que tava derrida? Aí, ó Que menininha E a melhor conquista Nossa, a melhor conquista Da nossas vidas Pro resto da vida Obrigado, Deus Pela nossa princesa Ashley Seja bem-vindo ao mundo Vai chorar? Chora, vai Eu quero ver seu primeiro chorinho Parece que ela sabe Quando eu vou gravá-la chorando Ela para Já de quando estiver chorando em casa É ruim Minha gatinha chorando Parece que você sabe, né, Ashley? Quando eu quero gravar seu chorinho Você vai e para Quando você estiver lá em casa Quando você chorar Eu vou gravar E você para de chorar, tá? Quero só ver Porque aqui Tudo pra ver seu chorinho E você para de chorar na hora Pode acordar Que tá na hora Não, pode dormir Oi Oi, boa noite Ah, que soninho dotoso Chora para o papai ver Hum, que fofinha chorando Hum, papai Vai gostar de game Quer jogar playstate? Quer jogar playstate? Quer? Quer jogar playstate? Hum, hum Olha a mãozinha E aí, família Indo embora agora Porque não pode ficar aí a noite Mas amanhã eu vou estar aqui E agradecer a Deus, né Porque Pô, veio perfeitinha Neném Sem nenhum problema de saúde Graças a Deus Muito obrigado, Deus Agora partiu casa Tchau 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 Tchau